Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevam, esse aqui é o meu canal. Ia ter vídeo? Não, não ia ter vídeo nenhum, mas resolvi o que ia fazer, já fiz, já tá aqui pronto, vocês vão assistir comigo. Mas antes eu queria muito agradecer ao Frederico, ao Fred Hair, vou deixar aqui o Instagram dele. Se você for de Campinas ou região e quiser fazer alguma coisa diferente no seu cabelo, principalmente de coloração, ele manja demais. Então valeu, Fred, por tudo e se liga, vou mostrar pra vocês como é que foi ficar com o cabelo assim. Bora lá? Eu falei que eu não ia fazer vlog hoje, mas não tô conseguindo, olha. Queria mostrar pra vocês a primeira parte do processo, que é que essa demônia da Tasmânia... É a nova loira do Tcham. Eu não achei nada engraçado. Já era, já era. Eu não achei nada demais. Eu tô sendo obrigado, eu não... Tcham, eu queria, não queria, eu queria sair e fazer isso? Queria. Queria mesmo? Queria. Talvez um pouquinho. O que é que a gente subnet nessa vida? Pode ser aqui, eu não queria, mas ele insistiu. Ele falou, não faz que vai ficar legal. Não faz, aí vai ser bacana. Parece que você vai pro... Como chama aquele filme, gente? Aquele filme? É, não sei. Ficou bonito. Eu gostei. Vou fazer na Record. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele mandamento. Vou fazer os 10 mandamentos na Record. Olha gente, agora eles estão maquiados. Olha só, que lindo ali. Não tem sinal. Tá pegando fogo o meu cabelo. Sério, eu tô com medo. Vai cair, o próximo passo é cair. Vai cair, eu tô com medo sabe de quê? De quê? De cair. Vai cair tudo. Eu não sinto. Você pode martelar um prego que eu não sinto. Não sinto nada. E ela fica só se admirando como ela tá bonita maquiada, olha isso. Amor próprio é tudo, né gente? Depois da segunda sessão que é aquele laminado no meu cabelo. Agora eu tô enxaguando e tamo quase lá. Para! Tá linda, linda? Tá não! Que linda, linda! Aqui, ó. E aí a gente tá olhando e me sinto careca, mas não tô careca, juro. Olha como tá vermelho, couro cabeloso. E agora o próximo passo é chumbar o cabelo. Aqui, ó, Frederico, firme e forte no chumbo. Olha lá, olha lá. Ela adora aparecer, né? Vai, fala com a câmera. Sei que você gosta de sobrancelha. Parece só a bochecha dela. Só a bochecha, né cara? Eu tô falando... Ela fez alguma coisa nessa bochecha. Ela fez a cirurgia da bochecha. Ela colocou a bochecha, né? Ela colocou a bochecha. Entendi. Aquela que adiciona. Olha lá. As vetinhas de rosa? Não. Ainda não. Talvez um dia? Talvez um dia. Não hoje. Chegamos na etapa final, meu filho. Agora, ó. Agora é o quê? Agora é esse aqui, ó. Você tá... E ser feliz na vida. Bom, eu curti demais o resultado. Eu achei que ficou irado. Vou manter essa cor por um bom tempo. Pelo que eu tô achando. Agora eu quero ver a reação da minha família com essa cor. Bora lá. O que é isso? O que foi? Por que ficou velho? Bonito. Com esse cabelo branco. Não gostou, mãe? Ai, Lucas. Para com isso. Não? Ficou lindo? Para. Para. Mãe? Mãe? Cara... Para com isso. O que foi? Ai. Você não gostou? Por que que você fez isso daí no cabelo? Deixa eu ver. Para de fazer graça com o Snapchat. Ai. É. Não gostou? Ai, eu não aguento, Lucas. Eu não aguento você. Por quê? Eu queria ser bobo. Por quê? Por que que você fez isso daí no cabelo? Por que eu quis fazer? Pra que ficar velho? Vou. 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 O senhor tá bem? Tô. O senhor nem reparou em mim. Ah, você vai deixar o cabelo assim? O senhor não viu que eu tô grisalho igual ao senhor? Não. Você tá menos. Tô. Não, não. Eu tava branco? Tava ficando muito branco. Ao invés de ficar pintando de preto, eu resolvi pintar de branco. O senhor não gostou? Pinto de preto, não. Não? Não combina a preta e a barba branca preta. Aí tem que pintar a barba agora? Ah, não sei se pinta a barba não. Ou volta pro cabelo preto? Preto. Preto. Não ficou irado? Não. Não ficou fodão? Não ficou demais? Não ficou patético. Você não curtiu, Thiago? Ficou muito legal. Que isso? Que raid? Me deixa. Tá bom, tá bom. Mas essa foi a opinião deles. Calma, quero saber agora a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam. Será que eu devo manter isso aqui pra sempre? Fazer altas viagens? Que esse cabelo louco vim tá louco? Eu gostei. Eu gostei. O que importa é que eu gostei. Se você também gostou, comenta aqui pra eu saber se você não gostou. Comenta pra eu também saber se você não gostou. Ah, e vou deixar aqui também o contato do Fred direto. Vou deixar o telefone dele aqui. Tá na descrição do vídeo. E o Instagram dele, Fred Hair, pra quem quiser seguir. E é isso aí. Eu gostei. Eu achei bacana. Achei... Achei... Achei exclusivo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha no vídeo. Independente se você gostou ou não do meu cabelo, deixa o joinha. Hein, meu filho? Hein, demônio da Tasmânia? É isso aí. Faça o bem, caia no mundo e vejo vocês no próximo destino. Falou, vigentes. T comeses... E aí Tá vendo? Have you moved?